Fala pessoal do nosso canal, aqui quem fala é Thaís Alves, bem-vindo ao nosso canal, muita paz para você. O nosso amigo Pandalundo do nosso canal nos perguntou como salvar um projeto, um PS Toast na versão para Tabet. E a gente agora vai explicar aí direitinho, mas antes disso se inscreve no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário para a gente aí. E não se esquece de ativar o sininho para você receber as nossas aulas, tá bom? Então vamos lá. É, digamos que eu tenha criado aqui um projeto, né, um cartaz legal, tendo colocado a foto, enfim, do cantor, né, e finalizei esse projeto. Eu vou dar um toque aqui nessa setinha, ao dar um toque nessa setinha, o PS Toast vai salvar o projeto no próprio aplicativo, na forma editável. Isso quer dizer o quê? Que depois, quando você sair do aplicativo, você pode voltar e editar qualquer coisa aí, ó, e colocar outras coisas. Caso você queira, você pode mover, enfim, ele vai ficar salvo aqui como no formato de PSD. Então você dá um toque aí, né, aqui, um toque salvar, né, ok? Então, vai ficar aqui. Quando você fizer isso, você vem nessa opção e vai abrir aqui essas abas, né, aí você vem salvar na galeria. Aqui, ao salvar na galeria, você tem duas opções, eu salvo em JPEG ou PNG, eu vou escolher JPEG mesmo. Dá um toque na imagem, ela vai ficar com esse círculo azul. E vai abrir aqui a opção de dar um ok. Então, quando você der um ok, sua imagem já foi salva na galeria. Espero aí que você tenha gostado dessa dica de hoje. Um abraço muito especial para você. Fui, até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.